E hoje vamos falar sobre neuroma de morto, uma das doenças que acometem os pés que incomodam muito as pessoas. E normalmente as pessoas falam assim, né Diego? Nossa, parece que tem uma pedrinha dentro do meu sapato que incomoda muito. E essa pedrinha nada mais é do que o neuroma. E o Diego vai explicar isso pra gente de uma forma muito bacana, que a gente vai conseguir entender direitinho o que é, quais são os sintomas, como que a gente pode tratar pra viver melhor, sem os incômodos, né? O que é importante, o que é o neuroma de morto? Quando a gente fala em neuroma, a gente pensa, opa, neuroma é tumor. Não, neuroma não é o tumor, não é o câncer. Então a gente tem que tirar essa mistificação de que isso tá associado a um tumor. Isso é muito comum, inclusive, em estudantes de medicina, achar que isso é um pequeno tumor no nervo. Na verdade, se você ver nessa imagem aí, entre o terceiro e o quarto dedo pé, onde é a localização mais comum, tá bom? Que tem um espessamento, né? Fica mais grosso nesse lugar, tá? Então, hoje em dia, o que se fala da descrição dessa doença não é um tumor, mas sim o espessamento do nervo que dá um tipo de dor, que a gente chama de dor neuropática, tá? Que é no nervo, né? Que é a doença do nervo, isso. Quais são as causas? Tem uma causa que são os traumas repetitivos, o esporte, por exemplo, saltadores, o paciente faz muito salto e na ponta do pé. Tem exercícios físicos aí, você vai fazer um pé de chinelo e você fica na ponta dos pés. Esse tipo de exercício, repetitivamente, você pode desenvolver uma dor nessa região do pé que pode estar associado a um espessamento do nervo, que a gente chamaria do neuroma de morto. Aqui, nesse pé do paciente, no pé direito, você vê exatamente a posição do pé, que essa é a posição chave, né? A posição gatilho da dor. Tá bom? Uma outra coisa, principalmente aí, para o público feminino, o uso de salto alto e aquele salto alto que tem um bico fino mesmo, né? Que aí o pé fica apertado, os ossos se aproximam, né? Pode ter uma região de atrito ali com o nervo e pressionando a região do nervo. Então, isso pode estar associado com esse espessamento do nervo. É porque, como está na parte da frente do pé, onde estão os dedinhos, se você coloca o sapato apertado, é como se fizesse assim, volta na minha mão aqui, ó, aperta e aí, quando você aperta, aquilo que já está aumentado aqui, piora, né? Então, incomoda mais. E aí, se você usa o sapato de salto também, que vai aumentar o impacto ali, a gente também tende a piorar a situação dessa inflamação. E outra coisa é a deformidade dos pés, né? Nessa figura, você vê uma região aumentada, né? Que parece um tumorzinho, mas é a ideia de um espessamento do nervo. Aqui, são vários tipos de deformidade do pé. Às vezes, o dedão é mais para dentro, você tem a região do joanete, você tem calosidades ósseas formadas pela própria deformidade. Você nasceu, você tem a característica estrutural do teu corpo, desse jeito, e você pode associar os fatores externos também, desenvolver a síndrome dolorosa. Nessa figura aí, eu coloco de uma forma clássica, entre o terceiro e o quarto dedos, o pé, né? Na região que a gente chama também, entre os terceiro e quatro metatarsos, mas nessa região, esse espessamento aí parece um tumorzinho, né? Você vê um nervo, um nervo fininho, uma parte mais grossa, uma parte mais distal, entre os dedos mesmo, que é a continuação do nervo. Então, esse aí, esse espessamento que dá essa dor, como se fosse você pisando em pedra mesmo, com o sapato apertado, né? Bom, quais sintomas? Os sintomas, o paciente pode reclamar. Ele coloca a mão nessa região do pé, fala que sente muita queimação, né? É o que a gente chama de dor neuropática, né? É uma dor em queimação, o nervo queima. Ele pode dar choque, sim, em outros tipos de dores que a gente chama nevrálgicas ou neurálgicas, mas essa dor é característica em queimação, uma dor mais constante. A sua ciência, ele pode ter uma dormência, que são as alterações de sensibilidade e também formigamentos, como se fossem várias agulhinhas no pé, né? Ou formiguinhas picando, assim, com agulhamentos no pé, então, e câimbras também. Então, é a característica de dor, de doença do nervo mesmo. O paciente pergunta, assim, qual o exame que eu posso fazer, que exame que é mais comum? Bom, você mora numa cidade interior, mesmo em grandes cintos, você não tem muito recurso, até em grandes cintos com recurso, você pode fazer com ultrassom, né? Ultrassom, se o médico, que o examinador pediu ultrassom com suspeito de neuroma de moto, o médico ultrassonografia, você já vai procurar no lugar certo, e ele vê essa área de sombra aí, que está associada ao neuroma de moto. Outro exame, que é já mais sofisticado, é a ressonância magnética, né? E com essa setinha aí, a gente vê a região do neuroma, entre os metatastos. Então, mas não é de suma importância. O principal, que a gente diz a medicina, que a clínica é soberana, né? São as queixas do paciente, o exame do paciente. No final da história, faz um exame complementar. Mas se você está em uma região que não tem uma ressonância adequada, ou não tem uma ressonância, um simples, bom ultrassonografista, com um aparelho de ultrassom, faz ajuda muito em fechar o diagnóstico. Aí eu acho que seria importante também falar que, às vezes, tem pessoas, né? Que vai no consultório médico e quer fazer todos os exames complementares possíveis. E aí tem o perigo da radiação também, que a gente estava falando. Na verdade, eu falei isso antes com o Diego, né? Então, a ultrassonografia aí, no caso, não tem radiação e a ressonância também não. Quem tem radiação é a tomografia e a radiografia, não é isso, Diego? Você expulsa a radiação quando você faz um raio-x e a tomografia, você multiplica aí o número de... Como se fosse inúmeros exames de raio-x que você faz uma tomografia só. Ou seja, só realizar quando for realmente necessário, né? Isso é estritamente necessário. O raio-x nem tanto, né? E tratamento? Como é que eu vou tratar? Bom, tem várias faces do tratamento do neurônio de moto. A fisioterapia, com as técnicas da terapia física, que você pode falar muito bem, é muito importante. A termoterapia, com a aplicação de gelo, pode ser feita. Uma coisa que a gente faz, pode fazer uma infiltração de anestésico em volta do neuroma, que isso aí ajuda muito no controle da dor. Uma técnica mais recente, que está sendo muito falada, que a gente faz muito aqui em São Paulo, é a rádio frequência no nervo, né? Você coloca uma agulha que emite ondas de rádio frequência, que são similares às ondas de rádio, que provocam uma alteração na estrutura do nervo, e o nervo começa a não perceber, às vezes, o que é dor e o que não é dor. E ele passa a não propagar aquele estímulo. Então, você consegue, às vezes, tratar a dor por um ano, depois de um ano, o paciente repete de novo, e é uma agulhinha ligada a um aparelho. Você faz isso aí, o paciente vai, faz o procedimento, vai para casa sem problemas. Outro tratamento é a onda de choque, né? A terapia de ondas de choque é muito divulgada no meio ortopédico, e dos fisiatras e fisioterapeutas, né? Ela tem um princípio até de regeneração tessidual, é muito interessante, né? É baseado em estímulos repetitivos, tem uma onda acústica e mecânica que você consegue até a regeneração tessidual e trata muito a dor. O uso de palmilhas, né? Uma palmilha adequada, porque cada paciente, se você estudar a fundo, tem um tipo de modo de pisar, até a sua pisada, né? E isso adequar a uma palmilha adequada para cada tipo de pisada. A terapia nutricional, isso já foi falado numa live sua, mas não custa nada repetir, né? O que acontece? Muitos pacientes com neurônio de morte têm até graus avançados de obesidade. E a terapia nutricional trabalha em até mecanismos, alimentos anti-inflamatórios, né? Que o corpo desinche, diminui peso e ao longo do tempo diminui bastante o peso e a sobrecarga nos pés. Certo? Isso é importante tanto para o neurônio de morte quanto para as outras doenças associadas à sobrecarga de peso nos pés. E evitar, quem tem o neurônio, evitar exercícios de impacto, principalmente em superfícies duras. Certo? E, em último caso, né? Você vê nessa figura aí uma incisão no pé, né? No dorso do pé. E sobre esse tecido azul aí, uma cobrinha branca aí, como que é o neurônio, com o filamento do nervo. É o último caso mesmo, se todas as medidas medicamentosas, de mudanças de hábito de vida, as terapias físicas, né? Com fisioterapia, todos os tipos de tratamento. Se, mesmo assim, a dor ficar refratária, ou seja, o paciente não melhora nada, tem que procurar as constantes ao pronto-socorro, consulta as constantes com a mesma queixa, pode-se optar pelo tratamento cirúrgico, tá? Mas, assim, no último caso, hoje em dia a gente tem muita alternativa para não ter que fazer a cirurgia. E aí, eu queria complementar falando sobre essa parte de cirurgia, que às vezes a pessoa acha que é melhor operar para se livrar mais rápido daquilo. Só que não é somente operar, existe o pós-operatório, existe uma fisioterapia que vai ter que ser feita, um pé que vai ficar muito inchado, né? Que vai ter uma inflamação ali que você vai ter que cuidar, uma cicatriz. Então, assim, é necessário que as pessoas cessem todas as possibilidades antes de pensar numa cirurgia, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu fiz fisioterapia, fiz 10 sessões. Muitas vezes 10 sessões não servem para nada. E às vezes a pessoa faz uma vez por semana, que também não é eficiente. Então, eu costumo falar que a fisioterapia, ela só tem resultado se tiver possibilidade de se fazer com sequência, né? E fazer de uma forma bem feita, com um bom profissional, né? Porque a fisioterapia, os aparelhos, eles ajudam, complementam o tratamento. Mas fisioterapia não é só o aparelho, né? Então, assim, você pode usar os aparelhos para tirar a dor, tirar a inflamação, mas é muito importante uma boa avaliação, a manipulação, a amorgamento, exercício, fortalecimento, enfim. Então, assim, é muito importante a gente deixar claro para as pessoas que a cirurgia é o que o Diego falou, é o último caso, né? Mas muito obrigada a todos vocês que estão com a gente todo esse instante. Diego, muito, muito, muito obrigada, viu? Agradeço a oportunidade. Um beijo para todos, muito boa noite e até mais. Tchauzinho, tchau, Diego, obrigada, viu? Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite.